Olá gentita, se lhes gostaria ver mais conteúdo de La Seleccione Peruana no dudem e suscribir-se a este novo canal. Se não entra esta, não entra nada. 2 para Perú, 2 para Ecuador. Le quedou na coja, não pudo pegarle, quis pegarle de zurda. La aguantou, tirou uma espécie de centro, tiro ao arco, a pelota passou rozando o parante e parece haver quedado echado a sorte para Perú. A esquerda, atenção, o conjunto nacional com Jefferson Farfán, Andrés Mendoza, não perdas esta oportunidade, é para ti Andrés Mendoza. E agora, outra vez, desaprovecha Perú, Gustavo Munúa se queda com a pelota, que melhor oportunidade. Era para Jefferson Farfán, que estava por esquerda para ti. Norberto Solano que leva a pelota, cuidado, aí está o panorama para Mendoza. Como te pierdes, como te vas a perder esa oportunidade, era para ti, tenía que respirar nada más. Estaba o quarto para Perú. Vamos a seguir defendiéndonos. Autores salió, raudo del cuadro nacional. Claudio Pizarro, Claudio Pizarro, vamos, busque el arco, aí está panorama para Perú Mendoza. Como te vas a perder ese gol Andrés, era a oportunidade. Como vas a perder ese gol Andrés Mendoza, listo estava o país para gritar tu tanto. Bueno, lamentablemente, a pelota le queda na coja, no? Mendoza le pega muito forte e muito bem de esquerda. E aí, como se chama, no? E aí, como se chama, no? E aí, como se chama, no?